Eu não sei dar adeus a ninguém sem meu pranto cair Eu não sei iludir o meu coração com um sorriso em vão Eu tentei me conter, mas quando ela disse adeus eu chorei Eu não sei dar adeus a ninguém sem meu pranto cair Eu não sei iludir o meu coração com um sorriso em vão Eu tentei me conter, mas quando ela disse adeus eu chorei Falo alto até grito eu chorei, pois de fato eu acho até bonito Chorar por seu bem querer No verso de um poeta consagrado eu li muito bem Chorar por seu amor não envergonha ninguém Pois eu chorei porque é muito amor Falo alto até grito eu chorei Pois de fato eu acho até bonito chorar por seu bem querer No verso de um poeta consagrado eu li muito bem Chorar por seu amor não envergonha ninguém Pois eu chorei porque é muito amor 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 Pois eu chorei porque é muito amor